Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receita imperdível para vocês. Hoje nós vamos fazer o bolo de abacaxi com uma cobertura maravilhosa e olha só que delícia! Massa de abacaxi com essa cobertura maravilhosa que é aquele recheio que nós fizemos no recheio de doce de leite com abacaxi e coco, já está no canal. Para você que ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver esse recheio de doce de leite com abacaxi e coco que é maravilhoso, vai deixar os seus bolos deliciosos e seus clientes vão adorar! Então chega de conversa e vamos aos ingredientes dessa delícia? Então vamos aos ingredientes. Para essa receita nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 3 ovos inteiros, 200 ml de suco de abacaxi concentrado, 1 colher de sopa de fermento em pó e 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Se você for usar uma margarina, procure uma margarina que tenha maior teor de lipídios para o seu bolo ficar mais fofinho e mais saboroso. Então eu vou arrumar tudo aqui para gente começar a fazer essa receita que é maravilhosa e já já eu volto. Então aqui na tigela da batedeira nós vamos bater os ovos, olha que fácil hein gente, o açúcar, a manteiga ou margarina e nós vamos bater por uns 3 minutinhos até virar um creme bem clarinho, tá bom? Então vamos lá? Aqui nós já batemos e virou um creme bem clarinho, tá vendo? Então agora com esse creme já bem clarinho a gente vai colocar o suco do abacaxi aqui concentrado, 200 ml e metade da nossa farinha. Aí vocês sabem que eu gosto de dar uma mexidinha assim antes, para não voar farinha para todos os lados e vamos bater por mais 2 minutos. Aqui nós batemos por mais 2 minutos, olha só que massa bonita e lisinha que ficou. Agora a gente vai acrescentar o restante da farinha e vai bater por mais 2 minutos. Para o seu bolo ficar sempre fofinho e gostoso, é importante que você respeite o tempo certinho de batimento, tá bom? Então vamos lá? Então aqui com a nossa massa já batida, a gente vai acrescentar o fermento e vamos mexer. Mexe bem para o seu fermento, agregar bem nessa massa. Olha que massa linda, gente! Esses tipos de massa, sim, são os que ficam mais fofinho o bolo, viu? Agora a gente vai colocar nessa forma aqui de 22 por 8. Então aqui, já coloquei todo na forma. Aí você dá uma batidinha, para não ficar nenhum tipo de ar. Essa forma tem 22 por 8. Você pode fazer dois bolos nas formas de 10 por 5, tá bom? Então nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 ou 35 minutos. Mas cada forno tem uma chama diferente. Então é bom que você fique de olho. Quando sua casa estiver cheirando aquele, sabe, cheirinho gostoso de bolo assado, e você olhar o seu forno e estiver douradinho, é sinal que o seu bolo já está, ó, perfeito para você tirar. Então vamos lá? Olha só, nosso bolo já assadinho. Eu já desenformei para facilitar. E aqui nós temos aquele recheio maravilhoso de abacaxi com coco e doce de leite. E nós vamos colocar por cima desse bolo. Vamos lá? Essa é a parte que vocês mais gostam, não é? Olha só, gente, esse recheio, ele é incrível. Não deixem de fazer. Vocês também, se não quiserem colocar esse recheio aqui que eu estou usando agora como cobertura, vocês podem estar fazendo aquela cobertura de abacaxi que a gente faz com leite condensado e suco, que eu estou colocando em todos os vídeos de bolo aí para vocês, e vocês estão amando. Tá bom? Agora a gente vai usar esse recheio aqui, eu estou usando como cobertura nesse bolo, para vocês verem que também dá para você usar como cobertura, mas num bolo assim, mais rústico, tá bom? Num bolo de festa, esse daqui serve como recheio, tá bom? Então eu vou terminar de cobrir esse bolo todinho aqui, e já já eu volto. Olha só, nosso bolo todo coberto. Olha isso, gente. Gente, que delícia! Já tirei fotinhos para colocar para vocês. Aproveitando essa receita maravilhosa, eu quero mandar beijinhos bem especiais, que me pediram a Luzenir, me pediu beijinhos para a neta de 7 anos, que acompanha a nossa receitinha, ó. Beijos, viu? Beijos para a Luzenir e para a netinha dela de 5 anos, de 7 anos. E ela não me deixou o nome da neta, mas ó, beijo para vocês duas. E a Elisete Batista também me pediu beijo. Elisete, beijo para você, minha querida. Então vamos cortar essa maravilha para ver como ficou por dentro. Beijo para todos vocês também, que estão todos os dias aqui, juntinho comigo, prestigiando, me dando aquele apoio, aquele carinho gostoso. E cada comentário, um mais maravilhoso que o outro. Muito obrigada de coração. Gente, esse bolo, ele está divino. Olha a fofurice desse bolo, olha. Olha, deu para você sentir? Esse bolo, ele tem um sabor maravilhoso de abacaxi. Não deixem de fazer. Ele é muito, muito fofinho. O pessoal fala, Ai, Mi, quando você despedaça esse bolo, dá vontade de entrar dentro do vídeo para comer junto com você. Gente, realmente, esse recheio aqui, não deixem de fazer, porque ele é incrível. Para quem não viu esse recheio ainda de doce de leite com abacaxi e coco, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da receita, tá bom? Não deixem de fazer, porque é maravilhoso. Olha só o recheio caindo aqui, gente, que delícia. Maravilha, não é? A validade desse bolo é de 5 dias mantido em geladeira até a hora de servir ou vender. Você pode estar vendendo esse bolo grande por 25 a 30 reais e os pequenos de 3,55 reais, tá bom? Você pode congelar esse bolo também por 30 dias, depois você descongela e cobre e vende normalmente. Tá bom? Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like para ajudar na divulgação do canal. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita! Fiquem com Deus e até a próxima receita!